Música Quando o meu carro parar Vem a bolsinha tocar na tua porta Eu acender os faróis Não deixe que ele perceba Tua porta é comprensa Plama por nós Ah, que vontade de te amar de novo Ah, a gente vai te amar de novo É teu gostoso Quando a gente faz Nossos corpos pede mais e mais e mais Ah, a gente faz amor Ah, a gente faz amor Quando o meu carro parar Vem a bolsinha tocar na tua porta Eu acender os faróis Não deixe que ele perceba O amor da comprensa Plama por nós Ah, que vontade de te amar de novo Ah, a gente vai te amar de novo É teu gostoso Quando a gente vai Quando a gente vai Nossos corpos pede mais e mais e mais Ah, a gente faz amor Ah, a gente vai te amar de novo Ah, a gente vai te amar de novo Ah, a gente vai te amar de novo Obrigado.